Olá, amigos e amigas do Saber. Neste vídeo de hoje, faremos uma breve introdução a Ernst Bloch, filósofo da esperança. Bloch é um dos filósofos mais importantes do século XX, mas não teve uma recepção tão ampla no Brasil quanto, por exemplo, outros filósofos semelhantes, como o Georg Lukács. Enquanto o Lukács tem algumas obras traduzidas por mais de uma editora, por exemplo, no Bloch nós temos apenas o Princípio Esperança e o Thomas Mintzer, uma tradução antiga que foi feita mais ou menos na década de 80, se não me engano. Enquanto que aqui na Alemanha a recepção do Bloch é completamente diferente. Nós temos edições novas de praticamente todas as obras do Bloch a todo momento. Você sempre consegue comprar obras novas do Bloch. Então eu queria trazer um pouco sobre o Bloch. E o que eu estou dizendo é o seguinte, não é que ninguém no Brasil fale sobre o Bloch. Às vezes eu já comentei isso em outros lugares, o pessoal, a primeira coisa que entende é, ah, ninguém no Brasil fala do Bloch. Não é isso. Há pessoas que estudam Bloch, pessoas que fazem doutorado em Bloch, pessoas que escrevem artigos, têm livros sobre Bloch no Brasil. O que eu estou fazendo é só uma comparação. Primeiro, é comparando como é que é a recepção do Bloch no Brasil em comparação com o Lukács, por exemplo. E a gente vai mencionar aqui no vídeo de hoje, o Bloch e o Lukács chegaram a ser amigos de faculdade. Eles eram muito próximos. Então nessa comparação, nesse quesito, Bloch e Lukács no Brasil, o Lukács é muito mais lido do que o Bloch. E a comparação também aqui na Alemanha. Porque aqui, por exemplo, a gente dificilmente consegue comprar obras do Lukács hoje, enquanto o Bloch é muito mais lido, muito mais discutido. Então é nesse sentido que eu falo que o Bloch não teve ainda uma recepção muito ampla no Brasil. E é por isso que a gente está fazendo aqui esse vídeo, para a gente apresentar esse filósofo que é muito interessante. E por mais que a gente não conheça diretamente no Brasil o Bloch, a gente conhece pelo menos uma tradição teológica muito importante na América Latina que deve muito ao Bloch. E essa tradição é a teologia da libertação. A teologia da libertação foi profundamente influenciada pelo teólogo Jungen Moltmann. E esse, por sua vez, teve como principal fonte o Ernst Bloch. Então nós vamos falar um pouco sobre o Bloch. Nós vamos apresentar inicialmente uma breve biografia do Bloch. Depois nós vamos falar sobre os conceitos de esperança, de utopia concreta e também de ateísmo. Nós vamos pegar basicamente esses três temas para dar uma ideia geral de quem é Ernst Bloch e o que fala esse filósofo ateu, mas que fez um diálogo muito interessante, muito respeitoso e muito frutífero com a religião. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos à Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque não tem data nem para você começar e nem para você terminar. O seu acesso ao curso é vitalício e você ainda recebe um certificado ao final. O objetivo deste nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler literatura secundária ou comentadores falando sobre os filósofos, ou então você ficar pegando vídeos soltos na internet, ficar lendo frases soltas no Instagram, nas redes sociais, aquele estilo, sabe, gotas de sabedoria. Não, o nosso curso vai te preparar para que você tenha condições de ler por conta própria alguns textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Marx, Hegel, Nietzsche, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste vídeo. O nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O objetivo deste curso é fazer um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Karl Marx. Então, atenção, este curso não é uma introdução ao marxismo. Não, isso é diferente. Este curso é uma introdução à filosofia de Karl Marx. E a diferença é basicamente a seguinte. O marxismo é uma tradição que tem início nas obras de Marx, só que envolve vários outros pensadores, além do próprio Marx, e também várias outras áreas, além da filosofia. E neste nosso curso o recorte é Karl Marx. Nós nos preocupamos unicamente com as obras de Marx e também com o aspecto filosófico. Então, a gente não quer abordar, por exemplo, o que é mais valia ou estudar a crítica da economia política, porque o objetivo do curso é a filosofia de Karl Marx. Este tipo de recorte é raro em língua portuguesa e dificilmente você vai encontrar em português alguém fazendo esse recorte das obras de Marx exatamente como nós fizemos neste curso. O que acontece na maioria das vezes é que introduções a Marx ou mesmo livros que falam de filosofia de Marx, a filosofia acaba diluída em meio a várias outras áreas do conhecimento, de modo que você não consegue, de fato, enxergar como Marx pode ser visto enquanto um filósofo. E nós fizemos o esforço neste curso de mostrar exatamente o que há de filosófico em Marx, como Marx pode ser colocado ao lado dos outros grandes filósofos na tradição filosófica. Para mais informações, basta acessar o link que também está na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, Introdução a Ernst Bloch, Filósofo da Esperança. Vamos começar apresentando então uma breve biografia de Ernst Bloch. Bloch nasceu em 8 de julho de 1885 em Ludwigshafen, na Alemanha. Esta era uma cidade basicamente operária e nas memórias de Bloch a gente encontra a descrição de que essa cidade era a face do capitalismo tardio, porque era uma cidade industrializada, com vários operários, mas que mostrava operários famintos, operários miseráveis. E lá por volta dos 3 ou 14 anos de idade, o Bloch começou a se interessar por questões políticas. Ele queria entender por que é que aqueles trabalhadores eram tão pobres e por que é que eles viviam naquela situação miserável. Então ele começou fazendo a assinatura de um jornal de esquerda chamado Fovertz, que em português a gente pode traduzir como Avante. Só que era um jornal que ele tinha que esconder em casa dos seus pais, porque era jornal de comunistas. Assim como aconteceu com os filósofos Georg Lukács e Walter Benjamin, por exemplo, o que impeliu Bloch ao marxismo foram os horrores da Primeira Guerra Mundial, que ele percebia naquela época como um armagedom, como se o fim do mundo estivesse ali prestes a acontecer. E ele viu o marxismo como a única saída de fazer frente à barbárie capitalista. Inicialmente, o Bloch seguiu a linha revisionista do Eduard Bernstein. Para quem conhece a literatura marxista do século XX, esse nome é familiar, Eduard Bernstein. E depois o Bloch se aproximou do Kalkowski, mas depois ele vai romper com tanto um quanto o outro, tanto com Bernstein quanto com o Kalkowski. Porque ele via que havia uma rigidez muito grande no interior do pensamento marxista. Quem conhece a linha do Kalkowski, por exemplo, sabe que o revisionismo da chamada Segunda Internacional dava grande preponderância aos fatores econômicos e a filosofia era completamente deixada de lado. Parte disso se explica pelo fato de que algumas obras de Marx ainda não haviam sido publicadas. Algumas obras que reforçam, que ressaltam o aspecto de fato filosófico do marxismo. Desde cedo, Bloch se interessava por filósofos como Firth, Schelling e Hegel. Isso é, filósofos do idealismo alemão. E, embora ele não compreendesse tudo o que lia, ele fazia uma certa interpretação bem especial. Inclusive, alguns biógrafos vão dizer que a incompreensão é marca registrada do Bloch. Porque aquilo que ele não entende, ele acaba interpretando de uma maneira bem especial e muitas vezes até bem original. O que mais interessa para Bloch é aquilo que está nas margens. Isso é, aquilo que é marginal, aquilo que não é o centro principal, aquilo que não está no palco, aquilo que não é mainstream. Então, o Bloch se interessa muito por aquilo que foi esquecido, por aquilo que é uma interpretação muitas vezes secundária dos textos ou mesmo da história. No caso da religião, por exemplo, isso é muito importante na leitura do cristianismo primitivo que o Bloch faz. Para Bloch, o mais interessante são os hereges. Aquilo que a igreja chama de herege, isso vai chamar a atenção de Bloch. E na filosofia, muitas vezes, ele faz isso. Ele dá uma interpretação bem marginal a certos filósofos e isso torna a sua obra muito original. De especial importância para Bloch é Hegel. Na época, Hegel era considerado basicamente cachorro morto. Ainda não havia acontecido aquela recuperação da obra de Hegel no interior do pensamento marxista. Como eu já afirmei, algumas obras de Marx ainda não haviam sido publicadas. Então, não era possível saber ou dimensionar a enorme influência de Hegel no pensamento de Marx. O que tinha algumas vezes eram as críticas de Marx a Hegel. Mas, se não fosse um filósofo do calibre de Bloch ou mesmo de Georg Lukács, não era mesmo possível você conseguir enxergar Hegel em Marx. Porque, com as obras disponíveis até o momento, não era possível enxergar isso de maneira tão clara. De especial importância para Bloch é também Aristóteles. Em sua obra, O Princípio e Esperança, Bloch vai trabalhar com os conceitos ou as categorias aristotélicas de ato e potência. Mostrando como todo organismo luta para efetivar em ato aquilo que ele já possui em potência. Isso é uma coisa bem interessante. A gente pensar que um filósofo marxista faz um uso tão interessante, tão criativo, de um filósofo considerado metafísico como Aristóteles. E é por isso que o Georg Lukács, certa vez, observou o seguinte. O Lukács falou que, quando ele conheceu Bloch, ele percebeu que ainda era possível fazer filosofia à maneira de Aristóteles e Hegel. Isso é mais que um elogio. A gente percebe, então, como foi importante o encontro de Lukács com Bloch. Porque foi a partir desse encontro que Lukács percebeu que a filosofia ainda era possível no século XX. Bloch influenciou e também foi influenciado por diversos filósofos. Para citar apenas alguns que o Bloch influenciou. Theodor Adorno, Walter Benjamin, Georg Lukács, Simone Weil e até mesmo Bertold Brecht, que foi um dramaturgo, mas foi também profundamente influenciado e impactado pelas obras de Bloch. Nós já antecipamos que Bloch e Lukács tinham uma relação muito próxima. E era basicamente o seguinte. Ambos nasceram em 1885. Eles tinham a mesma idade. E estudaram juntos em Heidelberg. E eles contam o seguinte. Que eles eram tão próximos, tão amigos, que eles concordavam, nessa época, em absolutamente tudo. Os dois tinham as mesmas ideias sobre os mesmos tópicos, sobre os mesmos assuntos. Concordavam em absolutamente tudo. Inclusive, conta-se que, às vezes, quando eles se separavam, período de férias, período de viagem, e eles ficavam algum tempo sem se comunicar, quando eles se reencontravam, eles tinham desenvolvido as mesmas ideias, no mesmo sentido, na mesma direção. Eles estavam pensando a mesma coisa, mesmo ficando longe por algum tempo. De tanto que eles concordavam. Mas depois houve a ruptura. Bloch desenvolveu a sua categoria, o seu conceito de utopia concreta. E o Lukács vai criticar isso. E o Bloch vai falar, olha, Lukács, você não me entendeu. Você não está entendendo o que eu estou falando. Porque o Lukács achava que o Bloch estava numa espécie de retorno a um pré-marxismo. E o Bloch não estava fazendo isso de maneira nenhuma. Então, houve essa ruptura e também o Bloch discordava de algumas questões sobre o realismo socialista. Algumas questões estéticas de Georg Lukács. Então, depois, teve essa ruptura, teve uma tentativa de reaproximação, mas acabou que os dois filósofos, infelizmente, nunca reataram relações como eles tinham na época de faculdade. Então, o que mais a gente pode dizer para encerrar essa parte biográfica de Bloch? Durante o período nazista, Bloch se refugiou nos Estados Unidos. E depois, ele voltou para a Alemanha, mas para a Alemanha oriental socialista. Lá, ele começou a ensinar filosofia, mas teve problemas devido ao seu marxismo pouco ortodoxo, por assim dizer. A filosofia de Bloch não é uma filosofia de cartilha, uma filosofia de partido. Então, ele acabou encontrando alguns problemas e, por causa disso, em 1961, ele se muda para a República Federal Alemã, para o lado da Alemanha capitalista. E ele vai morrer em 1975. Ao contrário de vários outros filósofos de seu campo, a influência de Bloch foi muito além do marxismo. De modo que, uma coisa que me chamou muita atenção aqui na Alemanha é entrar em livraria e ver obras com citações de Bloch, por exemplo. Uma coisa que, geralmente, você não encontra com o Georgi Lukács. Tipo, um livrinho de citações de Lukács sobre tal tema. Aqui na Alemanha tem livros assim. Você vai em livrarias que nem são acadêmicas, nem são especializadas, e tem livrinhos de citações de Bloch. Isso é, a influência do Bloch é muito mais ampla, vai muito além do que o campo marxista. Vamos falar agora sobre esperança, um dos principais temas da filosofia de Bloch. Nós já citamos nesse vídeo que Bloch tem um diálogo muito amistoso com a religião. Isso pode parecer estranho para um filósofo marxista, porque a primeira coisa que a gente associa quando fala religião e marxismo é aquela afirmação de Marx de que a religião é o ópio do povo. Nós temos um vídeo aqui no canal explicando essa afirmação, falamos sobre isso lá no nosso curso, temos um podcast também esclarecendo essa questão. Mas, para resumir, a questão basicamente é a seguinte. Marx fala não apenas que a religião é o ópio do povo, no sentido de que a religião é, de certa maneira, um anestésico, uma forma de aliviar os sofrimentos em relação a esse mundo presente. Então, a religião é vista muito mais no sentido social, no sentido de sua função social. Marx fala isso, mas ele fala também que a religião é um protesto contra este mundo. E, geralmente, essa afirmação de Marx é, geralmente, iubezeno, como dizem em alemão, geralmente passa-se direto e não muita gente fala sobre esse aspecto. Não muita gente ressalta esse aspecto de que a religião é também um protesto. No mesmo texto, Marx faz essa afirmação. E que tipo de protesto? Um protesto contra este mundo. Isso é, uma afirmação de que este mundo, da forma como ele é, ele não é um mundo ideal, não é o destino que os seres humanos merecem. Então, nesse sentido, a religião é também um protesto. É um reconhecimento de que este mundo não é bom o suficiente para nós, seres humanos. O cristianismo apresentado no livro de Apocalipse, por exemplo, é uma religião da esperança. E este é o tema que nós estamos tratando agora. Nós estamos falando sobre a questão da esperança. Pois é, o Bloch faz essa leitura do livro de Apocalipse. Ele diz que o livro de Apocalipse trouxe fé e esperança a um mundo abandonado e desolado. Só que o que importa, a Bloch não é um mundo melhor depois da morte. Ele vai fazer uma leitura imanente da religião e vai mostrar o seguinte. A religião consegue capturar uma determinada, uma certa característica humana que é fundamental e que ainda não havia sido tratada de maneira filosófica, que é a questão da esperança. É por isso que em sua obra O Princípio e Esperança, inclusive vou até pegar para mostrar aqui, são três volumes, esse aqui é o terceiro. Nessa obra aqui, que é a principal do Bloch, que tem tradução para o português, Das Prinzip Hoffnung, ele vai dizer o seguinte. Na minha edição está na página 1404. Ele vai dizer, olha, onde há esperança à religião? Então, guarde essa frase. Onde há esperança à religião? E é isso que o Bloch vai basicamente fazer. Essa ideia de esperança na obra de Bloch é basicamente a ideia de que nós, enquanto seres humanos, temos essa propriedade, essa característica essencial que é a esperança e nós não vivemos sem isso. Ser humano significa ter esperança, ser humano significa ter utopias. A esperança é considerada por Bloch como tema central de toda a filosofia. Não só de sua filosofia, Bloch, mas de toda a filosofia de forma geral. E o seu ponto de partida é a antropologia filosófica, respondendo a seguinte pergunta. O que eu posso esperar? Esperar no sentido de esperança. Essa pergunta pode soar familiar, porque Kant já havia feito essa pergunta antes. Se você fez o nosso curso de introdução à filosofia, na sessão sobre Kant nós mencionamos isso. Kant coloca três perguntas que um projeto de crítica da razão deveria responder. Essas três perguntas são Na filosofia de Kant, essas três perguntas vão ser respondidas por suas três obras. A crítica da razão pura, dizendo o que eu posso saber. A crítica da razão prática, o que eu devo fazer. E a crítica da faculdade do juiz, o que eu posso esperar. Mas é importante aqui, logo de início, a gente desfazer um mal-entendido que pode surgir. A gente não está falando da esperança enquanto um sentimento. Nós estamos tomando a esperança de maneira filosófica. Então, a esperança para Bloch é um ato cognitivo. E isso que vai ser fundamental, é isso que torna Bloch de fato um filósofo da esperança. Porque ele não está falando de sentimentos, de uma coisa, sabe? Tipo, ah, um desejo. Inclusive, em sua obra, o oposto de esperança não é o medo. Então, porque medo geralmente é o contrário de esperança, porque medo também é um afeto. Medo e esperança, na linguagem popular, cotidiana, geralmente são vistos como afetos. Tanto medo quanto esperança. Mas não em Bloch. Na filosofia de Bloch, a esperança é um ato cognitivo. E o oposto de esperança é a lembrança. Então, vejam só que interessante. O oposto da esperança é a lembrança. Porque a esperança deve ser vista como um ato cognitivo. Nós já mencionamos que, enquanto seres humanos, nós somos movidos pela esperança. E é assim que o Bloch começa essa obra aqui, o princípio esperança. Ele vai começar falando sobre pequenos sonhos, devaneios do cotidiano. Para mostrar como que a esperança é algo que está presente até mesmo nas menores coisas. Esses pequenos sonhos cotidianos, esses devaneios que a gente tem o tempo todo, isso não é exatamente a esperança que vai falar Bloch. A esperança enquanto ato cognitivo. Mas isso aqui são apenas manifestações de algo mais fundamental que faz parte de nossa própria natureza. De modo que, se a gente considerar que um indivíduo não tem nenhuma esperança, provavelmente, possivelmente, esse indivíduo não vai nem levantar da cama de manhã. Então, é por isso que o princípio esperança começa falando sobre esses pequenos sonhos, pequenos devaneios do cotidiano. Para mostrar como que isso é algo que é parte da nossa estrutura enquanto seres humanos. A esperança é também algo que se aprende. Agora há pouco, nós mencionamos que a esperança é um ato cognitivo. E a esperança, então, é algo que se aprende. Porque se é um ato cognitivo, possivelmente, nós podemos aprender a ter esperança. E Bloch vai fazer algo interessante aqui, que ele vai tomar como inspiração a 11ª tese de Marx a Feuerbach e vai fazer uma formulação bem interessante. Aquela 11ª tese é a seguinte. Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras. Trata-se de transformá-lo. O Bloch vai pegar essa segunda parte, trata-se de transformá-lo, de transformar o mundo, e vai falar o seguinte. Olha, trata-se de aprender a ter esperança. Bloch quer dizer com isso que a esperança é um afeto ativo, o qual exige ação por parte do indivíduo. Então, importante. Ter esperança não é suportar o mundo com paciência. Porque isso poderia levar a uma situação de que, ah, se eu tenho esperança, então eu tolero tudo, porque um dia as coisas vão mudar. Não. Esperança em Bloch não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com esperar pacientemente pelas coisas e ficar observando. Ter esperança significa interagir ou intervir no processo de transformação do mundo. É por isso que a esperança é um ato cognitivo e é por isso que a esperança, ela deve ser aprendida. Esperança exige ação. Uma característica interessante da recepção de Bloch é que ele é visto pelos ateus como muito religioso e ele é visto pelos religiosos como muito ateu. Nós começamos essa parte aqui sobre a esperança falando sobre o livro de Apocalipse, por exemplo. Mas é porque para Bloch o que é interessante é aquela característica fundamental que a religião consegue capturar nos seres humanos, mesmo que de forma mística. E a partir daí, você extrair aquele núcleo de verdade que está na religião. Vamos falar agora sobre utopia concreta, um dos conceitos mais importantes de Ernst Bloch. No popular, quando a gente fala utopia, a primeira associação que geralmente vem é algo não realizável. Ah, isso é utópico. Ah, isso aí é uma coisa distante, isso aí não tem nada a ver com a nossa realidade, com o nosso mundo aqui. Mas, etimologicamente, utopia não significa algo irrealizável. A palavra utopia é a junção de u e topos. U como prefixo de negação e topo significando lugar. Então, utopia, de maneira etimológica, significa apenas não lugar. No sentido de que é algo que não existe, de que ainda não existe, mas não significa algo que não é realizável. Então, é importante a gente compreender, pelo menos etimologicamente, o que de fato é utopia, porque a gente não pode simplesmente associar a utopia como não realizável. A utopia política tem uma longa história na tradição filosófica. A gente pode começar citando desde lá Platão, que escreveu uma obra chamada A República. A República é uma obra de utopia política. Platão está descrevendo um tipo de sociedade que não existe, que ele via como a melhor forma de organização social. E aí, tem vários filósofos do helenismo, filósofos que são praticamente desconhecidos, mas no período do helenismo, diversas obras de utopia política, obras marginais, surgiram descrevendo sociedades ideais. Depois, a gente pode fazer um salto e falar, por exemplo, sobre o Thomas More, que escreveu a obra chamada A Utopia. Você já deve ter ouvido falar sobre esse livro, mas é a obra que mais divulga o nome de uma utopia, porque o Thomas More descreve uma ilha ideal, uma ilha de organização comunista. A gente tem o Thomas de Campanella, o italiano, que escreveu A Cidade do Sol. A gente tem até mesmo Francis Bacon, o chamado pai da ciência moderna, escreveu uma obra chamada Nova Atlântida. E diversas outras obras de utopia. Então, essa literatura de utopia política tem uma longa história na filosofia. E o que acontece é que a gente tem também os chamados socialistas utópicos, que antecederam a Marx e Engels. Essas utopias, algumas vezes, elas se dão no espaço, como por exemplo com Thomas More. Ah, essa ilha perfeita fica em tal lugar, é um lugar aqui, é um lugar acolá. E às vezes, essas utopias acontecem no tempo, tipo num futuro distante. Algumas obras de literatura são assim. Em algumas obras de literatura, a utopia acontece daqui a mil anos, daqui a cinco mil anos. Ou então, até mesmo no passado. Em um tipo de passado idealizado. Que, na verdade, de fato, não existiu, mas é um tipo de utopia no passado. A maioria dos escritores socialistas do século XIX tentou se desvincilhar, se desvincular dessas tradições utópicas. Dessa utopia literária. E com o marxismo, isso não é diferente. A tentativa mais clara, na tradição marxista, de se desvincular das utopias anteriores, está na obra do socialismo utópico ao socialismo científico, do Engels. Engels, nessa obra, vai fazer uma leitura de várias utopias, de vários socialistas utópicos anteriores, e mostrar como que o marxismo superou todas essas utopias. Não no sentido de que o marxismo tenha criado algo novo, diferente, não. Mas no sentido de que o marxismo, ele desenvolveu, ele elevou a um nível superior essas tentativas anteriores, e tornou o socialismo científico. Isso fica claro até mesmo pelo título em alemão. Porque, em português, você tem assim, do socialismo utópico ao socialismo científico. Você tem uma duplicação do termo socialismo no título. Agora, em alemão, o título é o seguinte. Die Entwicklung des Socialismus von der Utopie zu Wissenschaft. Isso é, literalmente, O Desenvolvimento do Socialismo de Utopia à Ciência. Então, nesse título original em alemão, do Engels, fica mais claro que ele está falando de um socialismo que se desenvolve de uma fase de utopia à ciência. Então, eu acho que o título em alemão é mais claro no sentido de mostrar um desenvolvimento imanente e dialético. Ao invés de contrapor dois socialismos, e a gente é levado a entender dois tipos de socialismo por causa da duplicação do termo socialismo no título, Não. No original alemão, tem socialismo uma só vez. E é o desenvolvimento do socialismo, isso é, o socialismo se desenvolve de utopia à ciência. Isso captura melhor a ideia de uma Aufhebung, de uma superação dialética imanente da própria ideia de socialismo. Mas, bom, eu estou falando isso aqui é só para mostrar que o marxismo também tenta se desvincilhar dessas utopias literárias, no sentido de que são utopias que apenas imaginam uma situação ideal no futuro, mas que não possuem os meios concretos para a sua efetivação. O que Bloch quer dizer, então, com utopia concreta? Qual que é a diferença entre simples utopias e a utopia concreta de que fala Bloch? Bloch. De maneira geral, a gente pode dizer basicamente o seguinte, a utopia concreta de que fala Bloch é o próprio marxismo. E com isso, Bloch vai desenvolver uma ontologia do ainda não ser. Vejam só, interessante, né? Talvez você não conheça Bloch, você não tenha tido contato, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar sobre ele, mas a gente sabe que na tradição marxista, no século XX, o Lukács desenvolveu a ontologia do ser social. Mas tem outra ontologia também no campo marxista, que é a ontologia do ainda não ser. E ela foi desenvolvida por Bloch nessa reflexão entre esperança e utopia, utopia concreta. E com esse conceito de utopia concreta, a sua ontologia do ainda não ser, o Bloch vai se desvincular de todas as utopias abstratas, essas utopias que não se ocupam das condições de possibilidade de superação do mundo atual. E isso foi o que Marx fez, não é? O que o capital de Marx fez? Ele estuda basicamente as condições de possibilidade de superação do mundo atual. Então, uma utopia concreta é o marxismo, porque o marxismo se ocupa disso. O marxismo se ocupa das condições de possibilidade de superação do mundo atual. E as utopias anteriores não se ocupavam de nada disso, elas não forneciam essa análise do concreto como fez o marxismo. Nós ainda podemos acrescentar que o conceito de utopia concreta vai designar a possível mediação entre pensamentos e desejos utópicos e as tendências reais. Isso é, é observar as tendências sociais, culturais, econômicas e ouvir as latências daquilo que se anuncia no horizonte como possível. Então, a utopia concreta é isso. Não é meramente imaginação no futuro, ficar pensando num estágio, numa sociedade ideal, como faziam as utopias anteriores. Não. A utopia concreta significa analisar o presente e fazer a mediação entre aquilo que se pensa, aquilo que se deseja de maneira utópica e as tendências reais. Vamos falar agora sobre o ateísmo em Blor. Isso é um tópico interessante porque nós estamos falando de um filósofo ateu, mas que faz um diálogo muito amistoso com a religião. Então, o que o Blor entende por ateísmo, no final das contas? Em primeiro lugar, é importante a gente deixar claro que não existe uma única forma de ateísmo. Nós temos um vídeo aqui no canal, temos episódio lá no podcast, a gente sempre fala sobre isso. Não existe uma única forma de ateísmo. Ateísmo não é aquela coisa assim, sabe? Ah, fala ateu e quer dizer sempre a mesma coisa para todos os indivíduos. Há diferentes formas de ateísmo. Então, é importante a gente compreender o que significa ateísmo na obra de Ernst Blor. O ponto de partida de Blor é a negação de um Deus pessoal e transcendente. Só que o ateísmo dele vai muito além disso. O ateísmo de Blor é basicamente uma humanização das esferas e poderes transcendentes. Esferas e poderes que, historicamente, foram quase sempre utilizados como instrumentos de opressão. Então, Blor que é isso? Humanizar as esferas e os poderes transcendentes. Blor vai se reapropriar daquilo que é divino no próprio ser humano. Isso é basicamente o que já havia feito o Ludwig Feuerbach. O que Feuerbach fez foi basicamente isso. Ele estava mostrando que a teologia é uma antropologia invertida. Só que o Blor vai além do Feuerbach, porque o Blor quer mostrar o potencial revolucionário, o potencial transgressor que há na religião, que há nesse processo de divinização do homem, ou então de humanização do divino. Na leitura dialética de Blor, a própria religião traz elementos ateístas em si. Para para pensar nisso. A religião traz elementos ateístas em si mesmo. Essa leitura que ele faz, por exemplo, é em seu livro Ateísmos in Christentum. Essa obra não foi traduzida para o português ainda. E o título quer dizer basicamente Ateísmo no Cristianismo. E o Blor vai fazer uma leitura bem interessante tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por exemplo, o que mais interessa a Blor no Antigo Testamento é a história do Êxodo. Isso é, aquele povo escravo, aquele povo escravizado, humilhado, empobrecido, saindo da terra na qual eles eram escravos e caminhando em direção a um novo mundo, a Canaã, a chamada Terra Prometida. O Blor vai enxergar nessa história ali a rebelião de um povo escravizado. Em aquele período no deserto, eles fazem uma sociedade protocomunista, uma sociedade sem ricos e sem pobres. E Blor vai enxergar o potencial libertador e revolucionário nessa história que nós temos no próprio Antigo Testamento. Por muitos anos, inclusive, esse tipo de sociedade judaica ficou no imaginário popular daquele povo. Isso fica muito claro nos profetas, por exemplo, quando você pega os profetas Amós e Isaías. Porque o profeta, é importante esclarecer isso, profeta não é aquele que prediz o futuro. No popular, a gente associa isso. Ah, profeta é o cara que sabe o que vai acontecer. Não. Profeta bíblico é basicamente aquele cara que anuncia a lei e exige o seu cumprimento. É basicamente isso. Então, os profetas do Antigo Testamento são profetas, são críticos sociais, são profetas revolucionários. Porque eles falam, olha, vocês estão negligenciando o pobre, a viúva, vocês são instrumentos de opressão, e os profetas se colocam contra tudo aquilo. Então, Blor enxerga todo esse potencial revolucionário na literatura profética do Antigo Testamento e principalmente na história do Êxodo. Já no Novo Testamento, interessa a Blor principalmente o messianismo judaico e as representações escatológicas de um novo céu e uma nova terra, como a gente tem no livro de Apocalipse, por exemplo. E também o próprio contexto do Novo Testamento para o Blor já é o tópico social, porque vai mostrar as tensões entre os judeus oprimidos e os romanos. E a própria condenação de Jesus, que foi uma condenação política, porque qual era a inscrição que foi pregada na cruz de Jesus Cristo? Jesus, rei dos judeus. Então, Jesus foi um morto político. Ele foi preso, foi torturado, foi um morto político. E Blor enxerga essa questão política no Novo Testamento. O dogma da trindade também vai recuperar para o ser humano aquilo que foi alienado na divindade. Porque percebam bem, no dogma da trindade, Deus é trino, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imaginem só Jesus se apresentando naquele contexto judaico como o Filho de Deus, como o próprio Deus. Isso é, quem estava olhando para aquele homem estava vendo o próprio Deus. Isso é, o ser humano toma o lugar da transcendência no dogma da trindade. Isso é uma coisa que, para o contexto judaico da época, era uma grande heresia, era blasfêmia. E é por isso que o Blor faz uma afirmação bem interessante na sua obra Ateísmos em Christentum, que fala o seguinte, o melhor da religião é que ela produz hereges. Uma frase que eu até utilizei no início de um clipe do meu projeto musical, eu vou colocar o link aqui, você vai ver logo no início eu coloco essa frase, que eu acho bem interessante. O melhor da religião é que ela produz hereges. E se você pensar o dogma da trindade dessa forma, dessa maneira dialética como o Blor enxerga, faz todo sentido. No dogma da trindade, o ser humano, isso é, o filho, ele entra no lugar do pai que é transcendente. Então, quem via aquele Jesus ali na frente dele, do indivíduo, de carne e osso, estava vendo o próprio Deus transcendente. E é nesse sentido, nesse contexto, que há também uma outra afirmação do Blor, que é muito, muito interessante, que é a seguinte, apenas um ateu pode ser um bom cristão. E apenas um cristão pode ser um bom ateu. Essa frase está na obra Ateísmos em Christenton, que eu já mencionei. A tradução é Ateísmo no Cristianismo. E nessa obra, Blor, entre outras coisas, vai mostrar como que a própria religião traz em si elementos ateístas. E por isso que Blor vai fazer essa afirmação justamente nessa obra e nesse sentido. Porque ele fala, olha, de outra maneira, como é que você pode falar alguma coisa, uma tal blasfêmeresia, tal como a doutrina da trindade. E é nesse sentido que é bem interessante você pensar nisso. Somente um ateu pode ser um bom cristão e somente um cristão pode ser um bom ateu. E de certa maneira, se a gente pensar o ateísmo como o abandono de todas as ilusões religiosas para que o homem e Deus se tornem um, para mostrar o seguinte, teologia é antropologia, de certa maneira, essa é a mais alta forma de mística divina. No sentido de que tudo aquilo que, na verdade, separa Deus do homem, tudo aquilo vai ser removido do caminho de modo que a união entre Deus e homem vai ser completa, vai ser total. Então, de certa maneira, de certa leitura, o ateísmo é a mais alta forma de mística divina porque o ateísmo vai tornar Deus e homem um só. E Blor vai traçar também paralelos entre religião, arte, ciência e literatura. Já parou para pensar o que tem a ver uma coisa com a outra? Religião, arte, ciência e literatura? Segundo Blor, é que todas essas são formas de articulação cultural com as quais os seres humanos buscam superar seu atual presente, superar seu próprio mundo, superar a sua realidade dada. E com isso, chegar a uma nova pátria, aquele lugar que, de fato, corresponde com a sua própria essência. E aqui a gente vai ter um termo muito interessante que vai ser o termo em alemão Heimat, que é como se fosse o termo pátria numa tradução literal. E no caso da arte e literatura, isso é de fato muito claro. Você já parou para pensar que quando você está assistindo um filme, uma série, ou então lendo um romance, você, de fato, está em outro mundo? Você está numa outra realidade, conhecendo pessoas que não existem na sua realidade concreta? e dependendo do tempo que você fica lendo um único livro, ou vendo uma única série, ou um filme, parece que você conhece aquelas pessoas. Você começa a participar daquela realidade, daquele mundo. E é isso, a arte e a literatura nos levam para um novo mundo, para uma outra realidade. E a religião também faz isso. A religião também nos coloca em uma outra realidade, em outro mundo. E é por isso que o Bloch coloca todas essas em paralelo, mostrando que todas essas são formas de articulação cultural com as quais os seres humanos buscam superar o atual presente de coisas. Então, este vídeo ficou longo, mas não poderia ser de outra forma. Nós começamos apresentando uma breve biografia de Bloch, depois nós falamos sobre a esperança, depois falamos sobre utopia concreta e finalizamos falando sobre ateísmo. A ideia é continuar falando sobre Bloch aqui no canal, trazendo outros conceitos importantes, porque é óbvio que nós não falamos sobre tudo que se pode falar sobre Ernest Bloch. Não existe nem mesmo um único livro que vá abordar tudo. Então, muita coisa ficou faltando, mas eu espero que você tenha conseguido ter uma dimensão do que é, de quem foi Ernest Bloch e do que ele fala em sua obra, porque esses são temas que vão perpassar Bloch desde a sua juventude até a sua morte. E lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O link está na descrição deste vídeo e também em meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx Uma Introdução. Se você acha que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um dos nossos apoiadores na plataforma Apoia-se. O link também está na descrição deste vídeo e você também pode contribuir com o canal e com o podcast através de nossa chave Pix, que é o endereço de e-mail filosofiavermelha arroba gmail.com E participe também do nosso clube de leitura Filosofia Vermelha. Tornando-se membro do canal aqui no YouTube, você vai não apenas ler obras importantes da filosofia, da psicanálise e da literatura, como vai estar também contribuindo na manutenção deste canal. Mais informações você pode encontrar no link que também está na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tornando-se Tornando-se